Minha gente, nós estamos com o presidente do esporte, Arnaldo Barros, e eu quero dizer ao presidente o seguinte. Acabamos de tomar conhecimento pela imprensa de São Paulo de que o Palmeiras está querendo o meia e, segundo eles, o falso nove, Diego Souza, para utilizar no campeonato brasileiro e utilizar também na participação da Libertadores pelo fato de que no campeonato brasileiro o Diego só jogou cinco partidas pelo esporte. O que é que o presidente do esporte diz a respeito desse interesse do Palmeiras? Bom dia, Arnaldo Barros. Bom dia, Ralf, seus ouvintes, em particular a grande nação, torcedores do esporte. Eu encaro com absoluta naturalidade. Quem é de sã consciência, qual o clube hoje, que não gostaria de ter o centroavante da seleção brasileira? É normal isso. Diego Souza está, mais uma vez, mostrando o talento que tem, sendo decisivo, jogando partidas que encantam a todos. Então é natural o interesse do Palmeiras e não é só do Palmeiras, não, de outros clubes também. Agora isso aí é mais uma matéria sensacionalista, como o ano passado tinham dito que o Palmeiras tinha contratado o próprio Diego Souza, que o Palmeiras tinha contratado o Richelli, depois foi o Corinthians que queria o Diego Souza, depois queria o Richelli, que o Richelli já teria ido. Isso faz parte da dinâmica do futebol, para motivar, muitas vezes até tem outros interesses por trás disso, que eu não quero crer que há nessa matéria não. Mas Diego Souza está satisfeito, ele joga no esporte por opção, é um homem realizado, e que tem um objetivo, tem uma identificação muito grande com o clube. Se por acaso ele tivesse brigado, se ele tivesse insatisfeito e dissesse, eu não quero mais jogar no esporte, a gente iria conversar para saber quais eram os pontos de desacordo, quais eram os pontos de inconformismo, mas isso não existe, ele está feliz, está declarando isso em cada oportunidade, está mostrando isso nos jogos, então não me preocupo com essa investida do Palmeiras, não. Não houve contato, não é, presidente? Não, comigo não, inclusive eu viajei desde quinta-feira pela manhã, e só voltei agora pela manhã, estou trabalhando aqui no escritório, e não fui contactado por ninguém. Certo, outra coisa também, a saída do Diego Souza do Fluminense, me parece que ele foi quem procurou o esporte querendo sair do Fluminense, quer dizer, mais do que nunca ele quis voltar e deixou demonstrado isso de forma inequívoca. E eu tenho a impressão que vai se repetir agora, mesmo que o Palmeiras venha fazer contato, hein Arnaldo? Olha Ralf, Diego quando saiu do esporte, a primeira vez que ele estava aqui, ele saiu para o Fluminense, nós ficamos monitorando ele, ficamos conversando, tal, e ele dizia que era prematura, que aquela era uma experiência necessária, até o momento em que ele se mostrou insatisfeito. Aí nós fizemos uma incursão mais forte, e não gostou-se muito tempo para nós nos ajustarmos. Nessa ocasião, foi divulgado esse conformismo de Diego com o Fluminense, e outros presidentes de clubes fizeram um verdadeiro assédio, uma verdadeira chuva de propostas para Diego. E Diego nunca me falou isso, mas um dos presidentes que assediou Diego, que foi Marcelo Santana do Bahia, depois me colocou, que ligou para ele, tentou, e ele não aceitou sequer ouvir a proposta do Bahia. E disse, presidente, eu não vou para o esporte, por dinheiro não, eu vou para o esporte, para uma realização pessoal, eu tenho identificação com o clube, eu quero jogar no esporte. Então, por favor, me pouca, eu não vou nem escutar a sua proposta, eu não quero ser indicado, mas não vou escutar a sua proposta. Foi essa a resposta de Diego para Marcelo Santana, resposta essa que foi o próprio Marcelo Santana, presidente do Bahia, que me falou. Então, nós temos confiança no atleta que temos dentro de casa, sabemos da identificação que ele tem, o ambiente que ele criou, hoje ele é o capitão do nosso time, está jogando em alto nível, foi para a seleção brasileira a partir do esporte, sabe disso. Agora, o interesse de qualquer outra equipe, eu entendo como natural, cada um talento mesmo, então ele pode ser e deve ser cobiçado por muitos clubes. Para fechar essa matéria, há uma coisa também que pode definir a satisfação de Diego Souza aqui em Pernambuco, porque até nos momentos em que a imprensa criticou, todos nós criticamos atuações de Diego Souza, ele saiu nos braços da torcida. Por exemplo, ele esteve de 2008 a 2010 no Palmeiras, mas saiu do Palmeiras numa situação conturbada, inclusive com a torcida. Ele chegou a fazer gesto para a torcida num dia em que foi substituído e em seguida a direção do Palmeiras afastou o Diego Souza do time até que dois meses depois acertou a ida dele para Minas com o Atlético Mineiro. Quer dizer, ele nunca esteve tão bem como em Pernambuco na carreira profissional dele. Isso a gente hoje afere muito fácil. Sem dúvida, e Diego hoje é uma pessoa mais trabalhada, mais madura, mais equilibrada, é um sujeito de contato fácil, é dócil no tratar, é um sujeito educado e é muito franco, muito sincero, muito transparente nas suas coisas. Aliás, ele até paga caro muitas vezes por conta dessa sinceridade, dessa transparência, mas ele tem maturidade suficiente para pensar, para pesar as coisas e para decidir o que for melhor para ele. E no momento, Diego está extremamente satisfeito com o esporte, extremamente satisfeito em Pernambuco, em Recife, a família está plenamente adaptada. Então, eu entendo a sede por notícias de alguns órgãos, a precipitação de alguns profissionais, mas Diego é do esporte.